Música Jesus é a nossa vitória Ele nos leva para a sua glória Nos guarda de todo perigo Se senta a nossa cana de amigo Eu sou feliz, mas conheci a Jesus E onde eu caminco em chuva-luz Eternidade com Jesus comemorar E com os santos para se perdoar Viva o rei, viva o rei Viva o rei, viva o rei Viva o rei, viva o rei Jesus Jesus é a nossa vitória Ele nos leva para a sua glória Nos guarda de todo perigo Se senta a nossa cana de amigo Eu sou feliz, mas conheci a Jesus E hoje é o caminho em sua luz Eternidade com Jesus comemorar E com os santos para se perdoar Viva o rei, viva o rei Viva o rei, viva o rei Viva o rei, viva o rei Jesus Viva o rei Viva o rei, viva o rei Viva o rei Viva o rei Viva o rei